Música Você não tá trazendo o Nonato? É? É não. Cadê ele? Música Cadê o Nonato? O Nonato é que não. Hã? Olha o pessoal que trabalha aqui, umas roupas bonitas, né? É, parece uns pastores do Universal. Música Música Dona Bete, tudo bom? Deixa eu falar, deixa eu falar uma coisa. Dona Bete, se eu falar só uma coisa, mulher, uma pessoa tão importante aqui, arruma um jeito da segurança, tirar essa mulher de dentro da jangadeira. Como é que vocês, eu não tô mais aguentando, eu que só vim uma vez por semana aqui, eu não aguento e você? Uma moto dessa, você pode botar pra fora também. Não, que tem que botar a ordem é você, quando você é quase dona daquilo. Tchau, viu? Beijo. É por isso que fica. A mulher... Eu não vou fazer carro no leite nisso mais não, que tá tudo suado. Mulher, tem que parar, deixa o povo trabalhar. Tem um informante, eu pago uma pessoa aqui da jangadeira, ó. Não tem dinheiro nem pra comprar uma roupa, olha aqui, ó. Fala nisso, dona Tassila, a senhora tá bem gordinha, não nada, viu? Tá do meio, toda vida você fica me empatando. Na outra vez você me deu um convite pra comer, eu comi, não achei ele. Eu tiro um passamento, ele passou direto. Eu vou entrar, porque toda vida você fica me empatando. Não, ninguém vai mais não. Ninguém aguenta mais correr atrás da senhora, não. O Alexandre tá todo lascado, ninguém, não adianta correr não. Ele está lá. Eu já estou sabendo e... Faz com a voz da dona Tassila. Eu já estou sabendo que ele está lá e eu vou entrar no estúdio. O homem é porreta! Bora aqui, tá aqui, é vinha, tudo bom, meu amor? Sente lá. Tá tá conhecendo aí a mulher? Sua mulher tá transtornada, né? Louca! Eu já sabia disso, que não tem juízo. Eu só quero achar o Nonato, ele tá aí no estúdio ao vivo. O Nonato não vai lhe receber, eu tenho certeza. Você não sabe nada da vida dele, viu, senhor? Sei aí, tem certeza. Faz, quem faz a maquiagem dele é ela todo dia, quem dá os biscoitos, manda um biscoito. Vai jogar! Quem é que pinta o bigode dele? Eu não sou. E você pinta o bigode dele, que eu já vi. É natural, não tem nada pintado. Não, tudo é natural? Natural. É? Desculpa, viu, pessoal, porque essa mulher, ela perturba demais. Pode passar, porque o pessoal quer trabalhar e tu não deixa, cão. Olha, a senhora fica aqui, que eu vou aqui, só botar um cinto, que agora eu sou uma pessoa magra. Não saia daí. Pois é, agora eu vou aqui, cadê a mulher que eu deixei aqui esperando? Vala-me, nossa senhora. Ei! Aí vem ele. Chama ali, cadê o meu filho e os bombeiros? Chama ali o SAMU. Tchau, tchau. Tchau, tchau.